Daniel Cortella, médico pediatra, vamos falar sobre o resto de parto no nariz, esse mito aí, entendido assim pelas famílias, que é aquele rompo que o bebê tem logo depois que nasce. O bebê faz um barulhinho, um fungado de entupimento do nariz, é como se o bebê tivesse gripado, e às vezes até as famílias dizem que é gripe, ah, o bebê nasceu gripado. Bem, o que é isso, Daniel? O que eu preciso fazer? Devo aspirar? Devo colocar medicação? Eu ouvi umas receitas caseiras, tem vídeo até no YouTube aqui, já pesquisei aqui, vendo a opinião das pessoas, e tem até vídeo ensinando remédios caseiros sobre isso. Tá, vamos lá gente, essa congestão nasal do lactante, que é o que assim a gente chama, que esse nariz entupido após o nascimento é algo extremamente normal e frequente. Uma fração significativa a mais da metade dos bebês vão ter algum grau de congestão no nariz. Isso faz parte de um processo de amadurecimento, de adaptação no mundo aqui fora. Aliás, tem um vídeo aqui que a gente fala sobre essas diferenças que são nos espirros, os espirros dos bebês, e a gente fala sobre isso, dá uma olhada lá, tá? Isso é normal, se você assistir esse vídeo aqui, a gente vai explicar exatamente porquê. E não deve ser feito nada nesse bebê. Apenas a higiene com soro fisiológico. Lavar o nariz do seu bebê, sempre que você notar esse entupimento mais exacerbado. Então, você pode fazer ali de manhã, de tarde, de noite, duas, três vezes por dia, a higiene com soro fisiológico, aquele soro de puff, de preferência, aqueles jatos suaves, aplicados em cada narina individualmente, tá? Não deve ser utilizado medicações, não deve ser aspirado. Essa aspiração pode provocar até trauma e piorar a obstrução. E eu já vi bebês entrar até com dificuldade respiratória, em angústia respiratória, por aspirações repetidas, tá? Não é nada que tem lá dentro do seu bebê. Essa obstrução é vasomotora, é a mucosa, que tem os vasos ali, ficam a mais edemaciados. E não é resto de parto, não tem nada dentro do nariz do seu bebê. Por isso que não precisa ser aspirado, tá bom? Isso aqui tem que ficar bem claro para a gente não fazer besteira com os bebês. De vez em quando acontece, a gente vê isso aí na prática profissional, tá bom? Se esse conteúdo foi relevante para você, não se esquece de se inscrever no canal e compartilhar, além de comentar aqui suas dúvidas e até mesmo provocações, o que é que você discorda ou não desse conteúdo, beleza?